Olha lá minha namorada galera, minha eterna namorada Eu falei pra ela, vamos tomar um café especial hoje Vamos, vamos tomar um cafezinho, tá até inchado o rosto Tá, eu falei pra ela galera, é dia dos namorados, mas não é namorado, mas vamos todos né Olha o detalhe, papel na mão Passou o nariz? É Ela já tá melhor galera, já tá despectorando tudo essa coisa ruim aí né É isso aí, vamos tomar um café? Quer levar ele? E não quer ir também, cara Padaria, cara Olha lá a cara dele Vamos na padaria? Tadinho Padaria O maluco vai lá tomar sol É, já levei pra passear Vamos lá, bora, dia dos namorados Bora Namoridos Namoridos, vamos lá Mas é nosso último dia dos namorados sem estar casado É, mês que vem já É, mês que vem ó, aliança no dedo É isso aí Mês que vem galera Galera, aí é casados para sempre Casados para sempre, se Deus quiser Ai, esqueci minha bolsa Pra que não, vambora, tchau Amém Tchau 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 Tchau